Vale de Passos, mais um vinho excepcional de Trás-os-Montes, que a gente não conhece, o brasileiro não conhece Trás-os-Montes. E olha que moça linda que tem Trás-os-Montes, aqui a Carla Corrêa, que está estreando no vinho a primeira safra, fazendo coisas maravilhosas. Me fala um pouquinho do projeto e da ideia. O projeto começou só no final de 2013, com a aquisição de uma vinha com 50 hectares. E nós que sempre estivemos ligados à vinha, mas não à produção de vinho, achamos que seria uma boa ideia começar a produzir o nosso próprio rótulo. E daí estamos agora tentando entrar... Um branco e um tinto maravilhoso. Quem que é o enólogo de vocês? É Manoel Vieira. Manoel Vieira. É Manoel Vieira, que é o doutor Magalhães. Ele é lá da região, é Trás-os-Montes? Não, ele trabalhou muitos anos na Sogravo, ele fazia a Quinta dos Carvalhais. Tá. E agora ele está reformado e pegou em alguns projetos pequenininhos. E você então está procurando importador no Brasil? Importador no Brasil, é. E quem se interessar deve... você tem um site? Eu ainda não. Estou removendo ainda, mas procura no Facebook, Quinta Valde Passos, vale com dois L's, né? E eu tenho lá de contato. Você tem um Facebook. Sim, eu tenho lá de contato. Eu vou pôr o endereço aqui no vídeo, tá certo? Tá bom. E a sua mãe aqui, muito simpática, acompanhando a filha. Já tinha vindo ao Brasil ou não? Já, já tinha vindo ao Brasil, sim. Não com vinhos, mas já tinha vindo ao Brasil. O Brasil é fascinante, um país maluco, né? Alegre. Muito alegre. Pessoal um pouco irresponsável. Faz parte do composto brasileiro. Olha, sucesso a vocês. Obrigada. Viu? Muito obrigada. Gostei demais dos vinhos. Espero que encontre logo um importador. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado.